Hehehe, cambada! Tamo de volta! Canal Clandestino Channel! Teaser nas veias! Olha a nós aí com mais um vídeo aí com a capítulo aí da novela pra macho Toma cuidado aqui porque Aqui agora nós estamos no arrocho, né? Arrocha! Arrocha! O outro ele tá sempre aí na minha frente aí, ó Sai ou não? Tá aí ainda Firme e foge aí com o ferrinho dele Eu fui descarregar pau, né? Levei pau E agora nós saímos aí do Do cliente aí Acho que uns 20 minutos atrás Ah, tem outro semáforo aqui, cara Ixi, o cara é doidão aí, véi Ha, 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 ha Viu? O cara passou com o vermelho e foi embora, hein? E essa aqui, essa vanzinha na frente aí É aquelas que... É aquelas que faz a manutenção Não sei se faz a manutenção ou faz o controle Da... da estrada, né? Polícia não é, né? Porque se fosse polícia tinha pegado ele lá, né? Tinha ido atrás, né? Vou falar assim O cara parou, ele jogou pro lado lá e foi embora Cara, é bruto, menino 1,19 e o litro da gasolina E aí E aí Entre essas aqui, as rodovias, essas aqui, pelo menos pra mim, dá muito mais prazer dirigindo essas estradas. Mesmo que seja bem mais complicado, a gente precisa ter a tensão redobrada também, mas não deixa de ser legal. Vamos lá. A flutuante. De vez em quando passam as carretas aí Que parece que vai arrancar a tinta do baú seu Os caras passam um gás Olha o cu do cara Tranca na hora né Muitas vezes a gente tem que dirigir pra gente E pros outros também né Eu sei da minha capacidade aqui né Mas eu não sei a capacidade do outro tá de lado né As vezes acontece do Perigoso né A coisa mais perigosa né O cara tá carregado né Na estrada apertada assim E As vezes o asfalto tem o deslivelo né O desnível né Que com certeza vai acontecer no Brasil também Dá aqueles desnível Tipo assim A cabina o cara não sente né Porque ela dá aquela sacudida assim né O problema é a carreta lá atrás né Porque quando ela desce né Que ela puxa pra um lado né Se tiver carregada né E você sente que puxa o cavalo também né Tipo assim E o cara tenta né Consertar ali né E ali tipo assim Num lugar igual esse daqui né Que é O espaço aqui é milimétrico aqui né As vezes pra passar com o outro aqui Você tem que subir um pouco a roda ali né E Ainda passa Você vê que o retrovisor passa um colado no outro Se ela dá aquele jogo de 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 traseira ali né Aquele jogo de bunda ali Puxa a carreta pra um lado né Ela dá aquela sacudida O cara vai tentar consertar ali E naquele momento ele tá passando no outro caminhão é Ah Aí é fatal né Que já aconteceu Acontece comigo direto né Não já aconteceu Direto acontece comigo E As vezes puxa ela pra um lado né Tipo igual eu tô aqui Puxa a bunda dela pra um lado Pra mim tentar Tipo assim Recuperar Vamos falar recuperar ela né Que ela tá Parece que ela tá indo jogando pro mato né Dá aquela sensação que ela tá indo pro mato né Principalmente nessas estradas assim é Direto acontece Direto 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 mesmo E Pra dar aquela consertada né Tipo assim a tendência É sempre puxá-la um pouco pra lá né Você dá tipo uma E as vezes a gente come faixa pro lado de lá E eu vejo as vezes também Caminhão vindo de um lado pro outro Né Você vê que ele faz um pouco assim ó O cara tá vindo lá tranquilo Você vê que o cara tá vindo Aí de repente ele faz assim E volta pro Né Pra faixa normal Se numa manobra dessa daí Tá passando o caminhão No exato momento que ele vai fazer Né O cara bate de frente um com o outro Muitas das vezes A carreta ela nem sai direito né As vezes dá mais aquela sensação ali né Mas as vezes ela tá ali né Ela dá só aquela sacudida em cima Mas embaixo ela tá firma As vezes né As vezes a gente vê mesmo aqui no retrovisor aqui Que ela dá uma puxada de lado né Tipo eu fui carregar terra esse tempo atrás Em uma estradinha bem apertada aí né Na fazenda Que tem pra esses lados aqui mesmo Que eu tô aqui agora E saindo de lá só que tava devagarzinho né E lá é Melhor Aqui é duas faixas Lá era uma só né O caminhão aqui acabou né E buraco de carburagem lá E lama E Tinha nada ali né Só que andando bem devagar Às vezes a estrada ela tava assim ó Aí você sentia né O caminhão Puxava pra um lado né Puxava pro outro O peso da carga né É Freud É Freud É Freud É Freud Cara tem que tá com atenção A A mil Quando a China precisa ser profissional Cara Galera Pra frente Pra frente Indo pra frente assim né Sem ter que manobrar nem nada O que conta muito O que prevale É o cuidado da pessoa Que tá dirigindo Se a pessoa que tá iniciando O iniciante né O principiante Ele é cuidadoso Ele é atencioso né Tipo assim O cara Presta bem atenção Naquilo que tá fazendo E tudo mais Não precisa ele ser Cheio de experiência Que é Muitas das vezes Muitas das vezes Os grandes acidentes Acontecem com excesso De experiência né Pessoas que já tem Muitos anos de estrada já né Aí vem o excesso De experiência Vem o excesso De confiança E ali que o cara se Ferra Então é bom Sempre a pessoa Deixar aquele ladinho De principiante Dentro dele né Pra deixar aquele Medozinho né Agora eu vou te passar Meu brother Agora você vai ficar Pra trás Essa tá carregada Até na tampa Eu não Eu vou passar o outro Aqui ainda Agora sim Passou com o sinal vermelho E não ficou pra trás Ainda Cara ele tá com Um cavalo lá dentro Então lembre-se sempre né Conselho do Crandestino Conselho do Crandestino Mantenha sempre O lado Principiante Dentro de você Que nunca dá Errada Vai tranquilo Que dá sempre certo Isso eu aprendi Com Um grande caminhoneiro Lá na Itália Lá O cara Muitos anos de experiência Tipo Cara você tem Esses anos todos De experiência Tipo assim Eu vinha fazendo Umas manobras Meio que bobas Umas manobrinhas bobas E Tipo assim Ele descia Ia lá Olhava Recontrolava Tudo mais Voltava pra dentro Da cabina Ia devagarzinho Ia olhando Ele ó Tem 30 Quase 30 anos De estrada 30 38 anos Eu já tava Quase pra aposentar E eu nunca Nunca Bati um caminhão Nunca Nesses anos todos Até quando a tecnologia Não tinha Nem nada Era tudo no braço Aqui Macho Freio E o caramba Eu nunca Bati um caminhão Esse foi o conselho dele Esse foi uma coisa Que eu sempre guardei Comigo Porque eu tenho Sempre medo Eu tenho sempre Aquele receio Eu fico sempre Com receio Eu sei que eu sou Um profissional Mas eu tenho sempre Receio Então pra evitar Problemas Pra evitar De bater as coisas Pra evitar De machucar alguém Eu paro Eu vou tranquilo Eu vou lá olhar Não tô correndo de ninguém Ninguém tá correndo Atrás de mim Então não tem que ter pressa Eu não tenho que ter Eu não tenho que me mostrar Pra ninguém E aí aquele Ficou na minha cabeça Eu fiz uma viagem Com ele só E ficou Aquele marcou na minha cabeça Poxa O cara tem razão O cara tem razão E no meu dia a dia No meu dia a dia No meu trabalho Eu vejo que isso aí Realmente é assim Quando vocês veem os vídeos Cada buraco que você vai Cada merda Cada isso Cada aquilo Tipo assim Tá louco Tinha abandonado o caminhão Aí que eu lembro dele O cara Desce Vai lá Controla Olha Analisa A valia É a melhor coisa Pra fazer Porque os caras Quando chegavam lá Todo afobado Lá E faziam a manobra Na tora O cara chegava E pá Dois dias de volante E pá Pum Colocava dentro Às vezes a gente faz Faz direto Faz Tipo assim Com certeza Mas muitos desses Que achavam Ainda zoavam Com a cara dos outros Ainda Daqueles que não sabia Era daqueles que estavam Sempre batendo o caminhão Era os que sempre Estavam arrancando a porta Lá da geladeira Era o sempre Quando ia colocar Entre dois caminhões O caminhão dele Entrava Ele entrando rápido demais Lá e subindo O caminhão que estava Do lado dele Tipo assim Quebrava aqui O espelho A lateral do caminhão Do outro Excesso de experiência Excesso de confiança Excesso de De confiança É morrinho legal É isso aí Cambada Eu vou ficando por aqui Nós vamos se vendo amanhã Se inscreve no canal E deixa o like Obviamente Compartilha o vídeo Com os amigos de vocês Agora nós faz mais outra Vamos continuar batendo papo Enquanto vocês Vão apreciando aí As paisagens De carona com o clandestino Acabar de fazer Esse morrinho aqui É nóis Pronto Beijo na bunda galera Até amanhã Fumo